Olá, para quem não me conhece, eu sou a Andressa Rouhan e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que a cultura de consumo e o caderno inteligente, que é esse aqui que eu tenho, tem em comum. A primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que, primeiro de tudo, eu não vou cagar regra aqui, cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Não sou eu que vai dizer o que você vai deixar, você vai fazer ou deixar de fazer com o seu dinheiro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que não importa o que acontece, o dinheiro é seu, você faz o que você bem entender, essa é a primeira parte. E lembrando um pouco da minha infância, eu lembro que minha mãe não teve muita coisa, não teve condições financeiras, a minha avó não pôde dar. A minha mãe é uma situação financeira muito tranquila, como a que eu tive quando fui criada pela minha mãe, como a que eu tenho hoje, para comprar alguns materiais escolares. Então, eu lembro que minha mãe sempre falava assim, ah, minha filha, eu não tive isso durante a minha infância, então eu faço questão que você tenha essas coisas. Então, minha mãe sempre, minha mãe é meu pai, claro, né, sempre juntos, eles lutaram muito para que eu tivesse algumas coisas que eles não tiveram durante a sua época, né, de ensino médio, ensino fundamental, enfim. E lembrando disso, me fez lembrar que naquela época, com relação às outras crianças, eu, de certa forma, tinha uma certa condição financeira melhor, e eu pude comprar na época lápis de cor da Faber-Castell, que era muito caro para algumas crianças, algumas crianças não tinham acesso a isso. E aí eu lembrava coisas da minha infância, que eu tive acesso, que outras não tiveram, e eu fico pensando, será que tudo isso, esses materiais de marcas mais caros e tudo mais, será que isso realmente fez a diferença para mim, com relação a essas marcas? E aí eu comecei a analisar e passei a ver alguns vídeos, que eu achei até interessante na internet, mostrando adolescentes e crianças, né, recebendo materiais escolares, aquelas listas gigantescas, sabe, e as crianças chegando e falando, nossa, olha a minha lista de material escolar comprado, e aí fica aquele monte de caneta colorida, um monte de lápis de cor, aquela variedade, sabe, gigantesca de coisas, que eu fiquei pensando, caramba, isso nem na minha época, que eu era considerada um pouquinho melhor financeiramente que as outras crianças, chegou nem aos pés disso. E aí eu fico pensando, o que que isso tem a ver com o mercado de consumo? A gente quando desenha e trabalha com arte tradicional, que é o meu caso, a gente se vê tentado o tempo todo a estar comprando muitos materiais, ah, eu quero esse lápis de cor dessa marca, eu quero uma caneta marcadora dessa, nossa, essa cor eu não tenho, e quer queira, quer não, a rede social, e até mesmo quando você utiliza uma ferramenta de pesquisa no Google para pesquisar uma coisa que às vezes você nem vai comprar, mas ele vai estar o tempo todo te forçando a ver isso, tem um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes, ele justamente fala sobre isso, como os nossos dados são sincronizados de uma forma que quando você faz uma busca, uma pesquisa, é automaticamente a sua rede social, que eu acredito que a maioria das pessoas deve ter hoje em dia, se não for uma ou outra, como Facebook e Instagram, elas te direcionam para esse tipo de consumo, esse tipo de mercado. E no meio de tudo isso, se você não tiver um pouco de autocontrole, você acaba comprando muitas coisas que não são necessárias para o seu desenvolvimento como artista, para o seu desenvolvimento como um estudante, por exemplo. E eu lembro que na época que, hoje eu sou concursada, e eu lembro que na época do concurso público, quando eu estava estudando, eu não usava materiais caros, eu gastava muita coisa, eu gastava muito papel, e eu percebi que hoje existe uma tendência das pessoas falarem do tal do caderno inteligente, olha, eu comprei o caderno inteligente, vejam o meu caderno inteligente. E eu não vou entrar em detalhes em o que é o caderno inteligente, com relação a páginas, como faz para formatar ele e tudo mais, porque já existem vídeos muito bons que falam sobre isso, eu vou deixar o link na descrição de dois vídeos que eu achei bem interessantes, dois ou três, mas eu vou deixar o link na descrição, para que vocês saibam mais sobre o que é o caderno inteligente. Mas esse caderno, ele é muito caro, e eu fico pensando como que é para uma pessoa que está estudando, começando a fazer as coisas e vai gastar muito papel, como que é você ter esse tipo de material, sabe? E eu fico pensando como que é o gasto dessa pessoa. Ele é um caderno interessante? Ele é. Olhando, vendo o que as pessoas fizeram, o que algumas pessoas compraram, analisaram, eu falei, é realmente interessante. Mas se eu estivesse na minha época de estudar para concurso público, se eu estivesse fazendo uma faculdade, eu não compraria ele. Por que eu não compraria? Porque é muito caro. E nem sempre isso está dentro do meu poder aquisistigo. Se tiver, ok, tudo bem. E mesmo que fique um pouco difícil de comprar, se eu vou realmente usar isso, que é o detalhe, eu vou comprar uma coisa cara, mas eu vou usar isso daí, então é o meu caso hoje com relação a ele e aos meus materiais de desenho. E o que eu queria passar para vocês é o seguinte, sempre pensem bem em cima do seu consumo, porque tudo vai levar vocês a estarem consumindo o tempo todo essas coisas, sabe? E vocês têm que dosar. Eu recebo o suficiente para isso? O meu dinheiro, isso cabe no meu orçamento? Vai ser útil? E falando um pouquinho sobre caderno inteligente, eu até deixei algumas coisas anotadas aqui sobre ele. Eu queria passar para vocês, pelo menos, o meu ponto de vista, depois vocês olham nos vídeos que eu deixei o link na descrição, que vai falar um pouquinho sobre ele. Mas vamos lá. Antes de comprar o caderno inteligente, eu tinha vários cadernos espalhados pela casa e cada um com uma função diferente. Com o caderno inteligente, como as folhas deles podem ser removidas, adicionadas, colocadas, eu tenho um pouquinho de toque com organização, eu percebi que eu poderia estar inserindo, tirando as folhas e tudo dentro de um caderno só. É um material de qualidade, isso aí não tenho nem o que dizer. E eu achei interessante porque ele é compacto. Então aquele monte de caderno que eu deixava espalhado pela casa, virou tudo um só. Não chega a ser uma agenda, porque aí a forma que eu me organizo com relação à agenda é diferente. Mas eu achei interessante porque ele me ajudou a organizar as coisas. Mas é sempre bom falar e deixar bem claro. A marca que você usa não vai te definir se você é um bom estudante, se você é um bom desenhista. Isso a gente tem que ficar sempre muito atento. Porque a cultura de consumo, ela quer fazer você gastar de qualquer jeito. Mas a questão é, será que isso realmente é necessário para o meu desenvolvimento? E o Caderno Inteligente justamente me mostrou isso. Que dava para eu fazer algumas coisas. Mas isso porque hoje eu consigo consumir ele dessa forma e eu consigo fazer com que esse caderno seja útil para mim. Porque passou muito tempo que eu percebi que deixar aquele monte de caderno, mas saía uma agenda nova, saía não sei o que novo. Eu estava sempre me atando de comprar. Eu fui pela vontade de consumir. Porque eu sempre gostei de consumir artigos de papelaria. E com ele não seria diferente. E eu estava sempre deixando os cadernos espalhados. Aí chegou uma hora que eu falei, bom, chega. Eu acho que agora já deu. E aí eu coloquei tudo dentro de um caderno só. Eu coloquei minhas contas de banco. É um caderno que eu não mando com ele para cima e para baixo. Ele fica dentro da minha casa. E eu organizo as coisas que o Estúdio Armão pede. Prazos. Eu anoto algumas coisas, algum dinheirinho extra que entra pelos desenhos. Então eu organizo tudo ali. Meu financeiro, tudo que está ali naquele caderno. Inclusive, esse vídeo, eu fiz um resumo nele e deixei uma parte separada nele com um roteirinho. Um roteiro para os vídeos do YouTube. Então, para mim, ele foi útil. Eu recomendaria para esse tipo de coisa. Porque ele é um caderno que eu achei bonito, bacana, fácil de organizar. Eu achei mais fácil do que deixar vários cadernos espalhados pela casa e cada um para uma coisa diferente. E nele eu compactei e coloquei tudo ali dentro, sabe? E aí fica a seu critério. Se você quer ou não comprar um. E vale lembrar que para esse vídeo eu não estou sendo patrocinada pela empresa do Caderno Inteligente. Gostaria? Gostaria. Mas também agora nem quero porque eu já comprei, já gastei dinheiro. Mentira, eu gostaria sim. Seria legal ganhar mais um que é bonito. Enfim, não, mentira, não seria. Eu sou uma pessoa um pouco minimalista, né? Há um dos anos eu aprendi a ser minimalista. Que é ter só aquilo que é necessário para que eu possa usar. Então, o Caderno Inteligente eu gostei muito por causa disso, né? E isso é mais ou menos um resumo do meu material artístico para a arte tradicional. Porque quando a gente fala em arte tradicional, a gente imagina um ateliê gigantesco com várias coisas, sabe? Vários pincéis, várias tintas de várias coisas. Não, eu não preciso de tudo isso. Eu trabalho hoje com a técnica mista, né? Eu uso a aquarela, caneta marcadora e nanquim. Uma vez ou outra eu uso um ou outro lápis de cor, que é mais simples, não é tão caro. E não tem necessidade de eu ter várias coisas. Porque às vezes você se perde, se você tem muito material artístico, você se perde. E quando você se perde nesses materiais artísticos, você não consegue aprimorar uma determinada técnica. E no caso, isso serve também para quem está no digital. Se você está no digital, você vai ter que aprimorar aquilo ali. Aí de repente você para e fala, não, quero ir para o tradicional. E aí você nunca vai ser bom em uma coisa. Você tem que focar. Porque a gente tem que ter foco naquilo ali. E o mercado de consumo, ele faz você fazer isso, sem você perceber. Porque na hora que você começa a buscar e querer comprar mais coisas e ter mais coisas, você começa a entupir o seu espaço de trabalho com várias coisas e você não consegue desenvolver aquilo. Então, concluindo, né? Para não deixar esse vídeo muito longo, porque a vontade que dá é conversar bastante sobre isso. Inclusive, se você tiver algum comentário para fazer com relação a essa cultura de consumo, a gente tem que lembrar que nós somos reales mortais. Nós somos pessoas comuns. Tudo que a gente quer ter, a gente tem que comprar. E muitas pessoas que a gente segue na internet, elas recebem isso. Elas ganham as coisas. E quando elas ganham, elas ganham para falar daquilo ali. E aí você segue aquela pessoa, você é influenciada por ela. Tanto é que hoje nós temos digitais influencers, né? Que fazem com que você se sinta tentado a comprar aquela coisa que talvez não seja tão útil para você. Então, sempre que você vê algum material de desenho novo, algum material de papelaria e tudo mais, fique atento. Pense. Pense bastante. Será que realmente vai ser útil? Esse preço, esse valor dele, ele realmente é um valor que ele vai me trazer qualidade? Sabe? Eu... Teve épocas que eu achava um absurdo pagar determinados valores em pincéis artísticos. Eu falava, não, eu jamais vou pagar isso num pincel. Na época, eu tinha receio de pagar 30 reais em um pincel, 25. E hoje eu percebo que é uma coisa que, pelo menos, tem um pincel meu aqui, que eu estou com ele há 4 anos. Sabe? Então, é um bom custo-benefício. Quanto tempo esse material vai durar? Então, sempre pense nisso. Quando você comprar uma coisa que for muito cara, quanto tempo isso vai durar? Como ele vai ser útil? Existem sites, inclusive, sobre minimalismo e falam sobre isso, sobre a sociedade de consumo. Falam sobre como consumir de forma mais consciente, né? E eu também tento pensar nisso, até porque o meu material é tradicional, acaba que gasta muito papel, gasta muita água. Então, eu tento fazer isso da melhor forma possível, para que não gaste tanto, né? Não tenha tanto impacto ambiental, porque a minha escolha tem impacto no futuro, né? Quando eu passo a consumir muito uma coisa, eu estou dizendo para alguém que está produzindo que ele precisa produzir mais. E eu acabo criando um ciclo infinito com relação a isso. Então, tudo na minha vida eu tento repensar sobre esse tipo de coisa. E é isso que eu queria que vocês repensassem. Esse vídeo deve estar indo ao ar no Armon Week, né? Que é um vídeo por dia, né? Durante uma semana, se não me engano. Então, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu espero que você repense seus hábitos de consumo. Tem muita coisa acontecendo no planeta, né? Aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está ainda no meio de uma pandemia do coronavírus. Então, a gente tem que pensar tudo o que nós fazemos, o que contribuímos para que o planeta fique cada vez mais sobrecarregado com tudo o que a gente consome. Nós, seres humanos, nós trazemos um impacto ambiental muito grande no planeta. Então, eu gostaria de fazer com que esse vídeo vocês repensassem seus hábitos de consumo, tanto nos materiais artísticos, nos seus compras e no seu dia a dia com que vocês se alimentam e tudo mais, tá bom? É só para pensar um pouquinho, quem quiser abrir o espaço para discussão. Se vocês quiserem, talvez, uma live sobre esse assunto, comenta na descrição, comenta aqui no vídeo. Não esquece de dar o like. Eu sou a Andressa Gohan e até a próxima!